E a maioria é de Joinville mesmo? Garuva? Sim! Legal, caramba, faz tempo que eu venho pra Joinville, cara. Eu me lembro de uma época de Joinville, assim, que é a cidade, sabe? É uma cidade mais calma, a cidade das flores, né, cara? Cidade que não tinha, que tinha, sei lá, arame de proteção, não tinha muros, né? Tinha o Juarez Machado, né, cara? Aquela moeda do pé inchado. Como é que era o nome dela? Rosa do pé inchado. E essas eram as coisas, né, cara? Mas, de repente, não, cara, dão tempo pra cá, a cidade, tipo, realmente tem que falar, cara, que a cidade ficou mais violenta, né, cara? Tipo, assim, semana passada, eu soube que morreu, por exemplo, uma coisa grave, né, que morreu o time, né, o Jack, né? Massacre, velho. Foda, Macaé é assassino, sacanagem. Ah, o presidente do Jack tá igual ao Temer, né? Todo mundo querendo que caia logo. E diz que ele tem uma empresa de rolamento, né? O time tá rolando. Mas tem coisas que eu acho que, realmente, eu acho que de tanto vir pra Juiviria, eu já tô, como é que eu vou dizer, tô virando já um cidadão da cidade, entendeu? Tô, tô virando já um cidadão, pelo menos eu já tenho o cartão do Opa Beer. Isso é uma porra que todo mundo tem agora, é o Opa Beer. Fazer com essa Opa Beer, que ele vai na zona, passa um Opa Beer. Pessoal tava reclamando dos buracos na cidade, mas o Opa Beer tá ajudando, qualquer buraco sai um Opa Beer. Claro, não justifica, a cidade tá com um buraco pra caralho, né, cara? Isso é uma coisa que eu notei, estão achando coisas nos buracos, né? Aliás, o menino do ar que não tava sumido, tava num buraco. Acharam? Esses dias. Mas eu achei uma coisa muito interessante que eu cheguei hoje aqui em Juiviria e me chamou a atenção, né? Porque eu vi um outdoor, né, e tava a foto que o Mr. Brasil é de Juiviria. Só que o Mr. Brasil é japonês. Como assim? Fiquei pensando, que merda é essa? Troféu, pau pequeno? Não faz sentido, né? E que japonês é esse de Juiviria? Coisa mais falsificada. Pede um sushi e traz um home office, pô. Aliás, eu acho que o Fritz até hoje não morreu, né? Que todo mundo achava que aquele jacaré tinha morrido, aquele jacaré sobreviveu é tudo, né, cara? Sobreviveu é tudo, inclusive a mistura de home office, chineque e maracujá joiviria. Se tem uma coisa pra dar revertério, você tem aquilo, né? Eu conheci lugares muito legais aqui, Jardim Paraíso. O nome tem tudo a ver, né? Porque você sabe que você vai estar lá, né? Pô, com a violência que tá rolando na cidade, o Zé Pequeno tá fugindo. Nem o Udo tem coragem. Tá todo mundo perguntando, nossa, tem um violão ali, certo? Então eu queria aproveitar que eu tô aqui pra fazer uma homenagem pra Juiviria. Aqui se fala égua, se pega um zarque e a caixão pro Billy. Tem muito mais coisa que a gente fala aqui em Juiviria. Come chineque, torce pro jeque e usa a guarda-chuva. É cidade das flores, muito melhor que morar em Garuva. Quem chega, se apaixona e fica. Tem até prima que chama Marlene, uma pobre até rica. Aproveita e emenda o feriado, que aqui é Juiviri e o aeroporto tá sempre fechado. Fim de semana, os bacana vão pra Camboriú. Mas se tá sem grana, vai de carona pra Barra do Sul. Tem festival de dança e um jacaré que se chama Fritz. Em Piraberaba, caí da minha zica, fugindo da briga. Juiviria, não quero partir, a menos que o Udo me mande a merda e me expulsa daqui. Juiviria, não quero partir, a menos que o Udo me mande a merda e me expulsa daqui. Aproveita o chineque, o maracujá, Juiviria e curte enquanto você está aqui. Que a City é trem, Juivileiro, parceiro. Que a gente ama e não quer sair daqui. Passamos de palmas para o trem, Juivileiro, senhores e senhores!